Um bebê foi abandonado dentro de uma sacola numa área nobre de São Paulo. Quem achou a recém-nascida foi o zelador de um prédio. Não precisa abandonar o bebê na rua, é só levar no conselho tutelar e dizer que não tem condições de criar a criança, tá? Isso não é crime.